Naruto, o uso mágico está aqui. É, tô certo. Naruto! Sabem como é nas histórias em que o herói sempre aparece no último minuto e dá um monte de pontapés? Bom, é justamente isso que eu vou fazer agora. Tô certo! Não! Naruto, mexa-se! Se tornou um alvo humano ao entrar na batalha desse jeito. Ah! Ah, desculpa! Eu só tava tentando resgatar todo mundo! Como sempre, você é muito mole. Me perdoe. Eu tô avisando! Eu vou dar um jeito de tirar essa máscara e acabar com você! É impossível. Naruto não é páreo pra esse garoto. A Sakura é poderosa, mas não pode brigar contra o Zabusa sozinha. Relaxa, Kakashi. Senta e aproveite o espetáculo. Enquanto você balbucia, eu o surpreendo com a guarda-baixa! Ei, aonde você vai? Tudo bem, Naruto. Teremos nossa batalha depois. Sasuke, Naruto, pensem. Vocês têm que atacar de fora e de dentro dos espelhos ao mesmo tempo. Ei, eu entrei aqui pra te salvar! Movimento legal, hein, Sasuke? Naruto, deve surpreender seu inimigo, não seu aliado. O Naruto está criando uma sólida reputação. Como o ninja mais estúpido da Estônia. Quanto mais ele ajuda, mais as coisas pioram. Junte o fone da sombra! Não, Naruto! Nem eu posso copiar esse jutsu. Não há jeito de destruí-lo. E nem de detê-lo. Consegui ver seu rastro. E seguir seus movimentos. Isso. Agora é minha vez. Ele leu meus movimentos. Mas isso não é possível. Eu já sei como atravessar. Jutsu, bola de fogo! Chega de joguinhos. Preciso acabar com isso agora. E dessa vez vai ficar quieto. Eu vou tirar a gente daqui. Naruto. Naruto, atrás de você! Meus olhos já se ajustaram aos movimentos dele. O quê? Impossível. Esses olhos... São um charingão. O quê? Eu preciso detê-lo! Você venceu, Sasuke! Vendedor! Sasuke! Ele vai pagar por isso! E aí? E aí? Eu preciso detê-lo! Entra-lo! E aí? E aí? Aaaaaaah! Aaaaaaah! Aaaaaaah!